No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas que eu queria saber lá quando eu comecei a jogar Raven Dawn, então fica comigo que tá imperdível, galera. Dica número 1, sempre fale com os NPCs. Uma das coisas que eu tenho mania de fazer nos MMOs quando eu jogo, pessoal, é simplesmente eu pego a missão, dou next, 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 finish, vejo onde eu tenho que ir, vou lá, mato o mob, devolvo a missão e tudo mais. O fato é que em Raven Dawn isso não dá pra fazer, tá? Os desenvolvedores do jogo eles já deixaram muito claro que os NPCs eles fazem e farão grande parte da história do jogo, tá? E eles não vão simplesmente te guiar pra quest, eles não vão simplesmente te mandar ir até um lugar pra você fazer uma coisa específica. Na verdade, vários NPCs eles vão te dar dicas de itens, eles vão te dar dicas de locais desconhecidos, itens misteriosos, baús, tesouros, coisas desse tipo. Então, por isso, pessoal, desde o início eu recomendo, assim, muito mesmo, que vocês leiam exatamente o que os NPCs estão fazendo, tá? Estão falando. E, de fato, até mesmo pra fazer as quests, algumas dessas quests você não consegue fazer se você não prestar muita atenção no que o NPC tá falando. Então, dica número 1, sempre fale com os NPCs e leia o que eles estão dizendo. Dica número 2, selecione o próximo arquétipo sempre que disponível. Pessoal, isso aqui foi um dos erros que eu cometi quando eu comecei a jogar, tá? Uma das maiores características do Raven Dawn é justamente você poder misturar esses arquétipos que vão formar a sua classe, né? Pra quem não sabe, um arquétipo é o que dá característica pro personagem. Tem a skill 3, tem o arquétipo, e a partir dele que você vai caracterizando o seu personagem. Tem vários arquétipos dentro do jogo. Witchcraft, White Magic, Warfare, tem vários outros, né? Se vocês quiserem, inclusive eu posso fazer um vídeo falando só sobre arquétipos. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que vai ser um prazer trazendo isso aqui pra vocês. Mas o fato é que misturando três arquétipos, você tem a sua classe, tá? Então, a cada mistura de três arquétipos, você tem uma classe diferente. De qualquer forma, a cada três níveis que você pega em um arquétipo, o seu personagem ganha algum atributo. E cada arquétipo, ele evolui atributos diferentes. E os atributos, eles são grandes influenciadores na quantidade de dano que você causa, na quantidade de dano que você mitiga e outras coisas desse tipo. Portanto, pessoal, sempre que disponível, tá? Você pega um arquétipo novo pra tentar evoluir esses atributos o mais rápido possível. Mas, cabe a você a tentar melhor, montar essa build da melhor forma possível que você quiser. E pra isso, né? Vem a próxima dica, olha só. Dica número três. Use o Raven Dawn DB. Pessoal, os desenvolvedores do Raven Dawn, eles entenderam bem cedo que, dada a quantidade de conteúdo que o jogo tem, dada a quantidade de mecânica que o jogo tem, os vários mapas que ele tem, um monte de quests, né? Complexidade no desenvolvimento do seu personagem, com os arquétipos e algumas outras coisas que você consegue pegar que vão dar diferença no seu personagem. Eles acabaram criando o Raven Dawn DB, que é o wiki do jogo, tá? Em poucas palavras aqui falando. É como se fosse um tibia wiki do jogo. Lá você encontra todas essas informações que você vai precisar pra jogar o jogo. Talvez ainda não tenha guia de quests, algumas quests ainda não tem ali, mas tem muita coisa muito legal e muito bem explicada lá dentro do Raven Dawn DB, tá bom, pessoal? Por isso, é essencial que você sempre dá uma olhadinha lá se você tiver com dúvidas. Tá com dúvida? Dá uma olhadinha lá, não encontrou? Bom, aí tem uns criadores de conteúdo, você pode vir aqui no canal. Se não tiver, se não acharam aqui no canal, você pode deixar um comentário que eu tento trazer algum conteúdo pra vocês, tá bom? Sobre as classes, né, lá da dica anterior, no Raven Dawn DB ele tem uma calculadora de classe. Como que ela funciona? Lá você abre ela, você consegue inserir quais arquétipos você quer colocar na sua build e você consegue escolher quais skills de cada arquétipo que você quer pra montar a sua classe, tá? É muito, muito, muito útil mesmo. E eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser acessar lá, tá bom? Dica número 4 Housing é necessário Uma das grandes características do jogo é que a economia vai girar em torno dos jogadores Desde a entrega de wagons, entregas de packs por navios, coisas desse tipo que vão alimentar cidades, se as cidades não sentem, não chegam essas coisas pras cidades as cidades acabam ali deixando de suprir algum tipo de produto que ela produz, né? Mas basicamente, além disso, além desses packs, todos os itens vão ser craftados pelos jogadores E por isso, pessoal, matéria-prima dentro do jogo é insanamente importante Por isso, o sistema de house ele é liberado bem cedo pra você Na verdade, você faz uma missão lá no início do jogo que você vai aprender a lidar com o house Mas ele vai te liberar mesmo lá pelo level 15, tá bom? Pra ir além disso, você precisa encontrar uma área disponível Comprar um plot ali, comprar essa região disponível E já começar o seu farm nela A missão que você faz antes de você conseguir, porque é só no nível 15 que você faz isso Só que antes do nível 15 você já fez a missão de house Essa missão anterior, ela vai te ensinar justamente a fazer plantio de certas coisas E também a criar alguns animais, tá bom? Então, ela já te dá uma ideia muito boa de como você vai lidar com o seu sistema de house E depois você tem que comprar uma área pra conseguir montar a sua fazenda E começar a tirar sua matéria-prima, beleza? Dica número 5 Jogue em grupo Apesar do jogo ser possível jogar solo o tempo todo, tá, pessoal? Raven Dawn se torna bem mais divertido e bem mais fácil se você estiver jogando com amigos Primeiramente, né, você vai conseguir fazer missões bem mais fáceis do que você faria solo E existem algumas missões, inclusive, que só são possíveis de serem feitas em grupo Ou se você já tiver passado muito do nível dela e quando ela já não está mais interessante Ou seja, quando você está em grupo essas coisas facilitam demais E o que eu quero dizer pra vocês também é o seguinte O jogo, ele já foi pensado desde o início pra ser jogado em grupo Pra se formar guildas e trazer esse tipo de coisa pra dentro do jogo Então, pessoal, quanto mais cedo você conseguir fechar a sua pare aí Ter o seu tanque, ter os seus DPS, ter aquela pessoa que vai cuidar da cura Enfim, né? Quanto mais cedo você conseguir fechar esse grupo Melhor vai ser o seu late game Porque vocês já vão ter sintonia Vocês já vão conhecer muita coisa do jogo E vocês já vão estar jogando o jogo junto há muito tempo Além da diversão, também traz a perícia dentro do jogo, né? Galera, pelo vídeo de hoje é isso Espero que eu tenha ajudado vocês Se vocês ficaram com dúvidas, deixe aqui nos comentários Vai ser um prazer trazer mais conteúdo de Revendal pra vocês Fica ligado no canal Porque eu vou fazer vídeos sobre as primeiras missões que você tem que fazer Uns guias ali pra você que tá com dificuldade, tá bom? Mas por aí eu tenho vocês comigo Um abraço, Waka E até mais, tchau